E aí pessoal, Daniel Parker, instrutor de tiro, e hoje eu vou fazer um unpack aqui de uma arma de fogo, né? Quem viu o título com certeza vai saber que é uma 7022 da CDC. Pra isso eu vou usar aqui minha faca cabar, e vamos lá. Ela tá bem embaladinha, eu tava lá no centro da cidade, e pra quem não conhece Manaus aqui, o centro da cidade é um lugar um pouquinho violento, né? Então, buscar uma arma de fogo lá é uma aventura. Tirando aqui a embalagem externa, que ele colocou aqui pra não dar muito na cara, que é uma mão de fogo. Quem viu alguém carregando um pacote desse daqui, logo vai manejar, né? Ou não, né? Poderia ser uma carabina de ar, né? Não sei. Tirando aqui. Tem uma particularidade dessa arma, tá? Fiquei um bom tempo, na verdade, procurando ela, né? Que eu não achava. Ela é tão antiga, mas tão antiga. É uma CBC 7022, tá? Calibre 22, long rifle. Ela tá fechada aqui. Olha! Ela vem bem embaladinha aqui. Vamos ver aqui. Compartimento. E ela vem dentro desse plástico aqui, ó. Plástico. Dois carregadores. De dez munições. Dois carregadores aqui, dez munições. E o que é isso daqui? É uma trava de gatilho. Eu acho. Uma trava de gatilho. Rede de assistência técnica. Em kart, né? E olha que legal. Gente, tô muito animado. Realmente, eu procurei essa armadura aqui há bastante tempo. Pra vocês verem que ainda é uma caixa bem antiga da CBC. Essa arma, ela foi produzida em 2003. Tá? E ficou guardada até hoje. Então, ficou dezesseis anos aguardando o dono, né? Comprei nova numa loja de caça. Eu dei muita sorte, realmente, tá? Eu tava procurando há bastante tempo. Vou botar a caixa pra cá. Ah, e que interessante, ó. Número 103. Então, era um lote bem maior que isso aqui, né? Eram dez volumes. Bom. E vamos tirar aqui do plástico. Gente, uma arma 2003. Que nunca foi dado nenhum disparo. Olha que legal. Arma zerada, gente. Olha só essa madeira. Gente, tô muito animado. Tristeza agora, eu vou estar aguardando a Saga Craft, ó. Dá pra ver aqui a alça, né? O estilo Dovetail. E a massa. Ela é protegida aqui, né? Por esse arro aqui. Magtech. Model 7022. Calibre 22. Long Rifle Only. Eu acredito que isso daqui seja modelo de exportação da CBC. Eu já tirei com outras CBCs 7022. E eu achei realmente que nenhuma delas tinha qualidade que essa daqui tem, né? E eu sempre quis ter uma de madeira. Assim, né? Tanto que não me interessei pelas novas 7122, né? Aquela de polímero. Nem a 8122, também de polímero. Eu sempre quis ter ela de madeira. E realmente, cara. Nossa. Fantástica. Sem nenhuma folguinha, né? As armas que eu tô acostumado a tirar, realmente, elas têm um monte de folga. Conforme a arma vai ficando velha, as peças se desgastam, né? É tudo solto, sabe? O folha é... Você ouve um barulho diferente quando você... Aqui você tá ouvindo aqui o barulho do metal com metal, né? Cara, muito bacana. Muito bacana mesmo. Deixa eu botar o carregador aqui. Tá no plástico ainda, gente. Olha. Aí você coloca as munições aqui dentro, né? Tem uma janelinha aqui pra você saber se ela tá carregada ou não. Aí você coloca ela aqui. Encaixa. Sem muita folga. Nas armas, conforme ela vai envelhecendo, ela vai criando uma folga aqui, né? No carregador. Eu vou procurar o carregador de 25 munições que a CBC, ela tá fazendo agora, né? A 70-22, ela tem um carregador de 25 munições. Pra ver se eu posso competir aqui no tiro prático, né? Na categoria Mini Rifle. Como primeira arma... Gente, aconselho muito, muito, muito vocês terem uma arma dessa daqui, tá? Como primeira arma não, mas como segunda arma, quem sabe, né? Primeiro você compraria ali uma arma curta, um revólver, uma pistola. E depois partir pra uma arma longa. Vai por mim, cara. A 22, ela é muito bacana de... Sai daí. Sai, sai, sai. Ela é muito bacana de atirar com a 70-22, tá? Ela é semi-automática. Tem um ferrolho aqui, né? Ela, as mais antigas, eu acredito que essa daqui também não tenha. Mas ela tem uma trava de segurança aqui, ó. Pra você deixar ela travada. Caso você deixar ela encostada no canto e tal. Em cima de um armário, não sei, né? Se você não tiver um cofre. Pra não ter risco de uma criança ali... Sai daí. Pra você não ter o risco de... Ter algum tipo de acidente, tá? E a trava, ela é bem dura mesmo, né? Você percebe aqui, tem uma travinha. Né? Pra cá você tá destravada. Aqui você tá travada. Eu acho que é isso. Eu vou ler o manualzinho com mais cuidado. Porque realmente faz bastante tempo que eu não ativo com essa arma aqui. Eu também não sei direito. Cara, é muito legal. Olha isso. Essa vai ser a visada que você vai fazer, né? A massa e a alça de mira. Tá? É uma excelente arma pra esporte, né? Caça. Acho que é animais bem pequenos. Eu tenho aqui três caixas de munição. A CBC-22 Precision. Né? É... Subsônico. Na minha experiência, ela é uma das munições mais... Eu diria... Mais... Precisas, né? Com a 70-22. Eu não sei se tem a ver com o raiamento dela, né? Ou com o tamanho do cano. Mas na minha experiência, você consegue atingir aí uma lata... Mesmo com mira aberta, acima de 50 metros ali com uma certa tranquilidade. Tá? É só treinar um pouquinho. Aí, se você vai estar competindo e tal... Aconselho a correr atrás dessa munição aqui. LA Match. Tá? É... Isso aqui não dá pra ficar brincando com ela. Porque é uma munição relativamente cara. E tem essa LA Pistol Standard. Tá? Essas duas munições também são extremamente precisas com a CBC. Com a 70-22, né? Essa daqui vai ser mais precisa do que a Standard. Eu tô sem nenhuma caixa de munição em Standard aqui. Mas a Standard também, pra brincadeira, gente... 25, 30 metros, ela é tranquila, tá? Mais do que isso, você vai sofrer um pouquinho a questão de agrupamento. Eu acho que dá pra fazer um agrupamento aí de... 5 centímetros a 8 centímetros, mais ou menos. A 50 metros. O que não é ruim, tá, gente? É uma excelente escolha de munição também, tá? E é barato, né, gente? Eu tava esperando, na verdade, que essa arma tivesse cheia de ferrugem, né? Porque as outras que eu tinha visto... Eram 5 dessa daqui. As outras fotos que eu tinha visto, elas tinham alguns pontos de ferrugem. Mas não, essa daqui tá perfeita, cara. Ela tá muito bem conservada mesmo. Obviamente, ela tava guardada, né? Então, a CBC realmente sabe... Ó, tá de parabéns. Essa arma aqui, a CBC, ela se preocupou com os detalhes e tal. Não tem aí nenhum... Nenhuma peça não encaixada, sabe? Tem aqui o zarulho, né? Zarilho, né? Que vocês chamam, né? E tem aqui... Eu vou colocar uma bandoleira nessa arma aqui, muito provavelmente, tá? Pra quando ela tiver com a bandoleira, eu poder jogar ela pra trás. Se dessa forma, né? É. E poder também... É... Fixar melhor a minha mão aqui, né? Então, se eu suponho que tivesse um... Tivesse aqui uma bandoleira, eu poderia, né? Travar melhor a arma no meu corpo, né? Pra poder efetuar o disparo aqui, né? Pra defesa residencial, talvez. Né? Eu não aconselho uma munição 22 Longo Rifle, mas... Disparada de um cano longo desse daqui, ela vai causar um estrago aí... É... Relativamente bom, assim, né? Então, se você não tem mais nada pra se defender, por que não, né? E tem capacidade pra 10 munições esse carregador. Como eu falei antes, existe carregador de 25 munições. É... Correr atrás. Eu vou tentar comprar uma e depois eu passo o caminho, o passo a passo, como é que faz. Como vocês estão vendo aqui, existe a possibilidade de utilizar a luneta nela, né? Que ela tem o trilho aqui pra ser colocada a luneta, tá? Depois eu vou... Quando eu estiver no instante com ela e zerando a luneta, eu vou fazer outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... É isso aí, gente. CBC 7022. Excelente arma, cara. Excelente mesmo. Achei aqui no manual as diferenças, né? Das CBCs 7022. Tá? Essa primeira aqui é a 7022 Special, que é a que eu já tinha tirado antes. E a segunda é a Luxo, tá? Essa daqui. Aí a Luxo... A diferença da Special pra Luxo é o tamanho do cano. Eu não sabia disso, tá? O cano dessa arma aqui tem 21 polegadas, né? E o cano da Special tem 18 polegadas. A diferença aí de 3 polegadas é uma diferença considerável. Eu imagino que a munição de alta velocidade, aquela Hyper Precision, ela deva alcançar uma velocidade maior, né? Do que com uma arma de 18 polegadas, tá? Vou fazer, inclusive, vou tentar fazer um review com essas munições aí pra ver se dá alguma diferença de velocidade. Utilizando a 7022 normal e a 7022 Luxo. Amém. 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 Amém.